De volta e agora, como sempre, vamos fazer aquela viagem, vamos até os estúdios da CBN Campo Grande, onde eu falo com a Glória Maria. Hoje toda de uniformizada, Glória Maria, hein? Que elegância total! Bom dia, Glória, e os destaques da CBN Campo Grande. A gente está na firma, fica todo dia, mas agora vamos falar de oportunidades, né? As mulheres empreendedoras daqui do Estado terão mais uma oportunidade para participar do Prêmio SEBRAE Mulher Empreendedora de Negócios 2022, já que prorrogou as inscrições com o objetivo de alcançar ainda mais mulheres empreendedoras que buscam dar visibilidade ao seu negócio. São muitas premiações, como capacitações, viagens, tablets, celulares, divulgações, mentorias e networking. As interessadas poderão se inscrever até o dia 31 de julho e a inscrição é de graça. A edição deste ano contempla as categorias Pequenos Negócios, Produtora Rural e Microempreendedora Individual. Além de realizar a inscrição para participar, as mulheres devem enviar um vídeo com dois minutos, no máximo dois minutos, comentando a solução que oferecem ao mercado e sua trajetória como empreendedora. Lá no Sistema S é possível encontrar um atalho para preencher o formulário.